No Nordeste Mineiro, o homem suspeito de ser o mandante de um homicídio em Serra dos Aimorés, ele foi preso pela Polícia Civil de Nanu, que o Fantônio Pesce está chegando com informações desse caso. Aproveita para nos recontar tudo isso aí, Fantônio, por favor. Muito bem, Nicometes. Essa ação trata-se de mais uma da ação integrada entre as Polícias Civil e Militars na prisão de um homem suspeito de ser o mandante de um homicídio na cidade de Serra dos Aimorés. Nós falamos aqui, no Balanço Geral, a respeito, esse é o momento em que o suspeito chega até a delegacia, nós falamos a respeito desse crime aqui, em que a vítima, conhecida como Luciano Sadi, era assim que ele era conhecido lá em Serra dos Aimorés, ele recebeu um telefonema para que levasse uma encomenda de carnes até um determinado ponto para entregar a uma determinada pessoa, sem saber que, em verdade, quando chegasse ao local, ele seria assassinado. O detalhe é que, apesar dos disparos de arma de fogo, o Luciano ainda conseguiu chegar até a unidade, voltar do lugar onde estava até a unidade de saúde em Serra dos Aimorés, e aí foi sendo transferido. Serra dos Aimorés, Nanuque, internado em Teoflotone. Esse crime aconteceu no dia 4 de setembro e no dia 17 de setembro, o último, infelizmente, ele veio a óbito. A partir daí, Nicomé, é o que a gente sempre fala, pode reinar o silêncio, mas não reina inércia, ainda mais nessa região aí, Serra dos Aimorés, Carlos Chagas, Nanuque, a Polícia Civil trabalhou e conseguiu chegar até o suposto mandante, o homem identificado como mandante do crime, com quem a vítima tinha uma dívida referente ao comércio de animais, e a partir daí, a informação é de que esse suspeito preso teria encomendado o crime. Então, ele já está recolhido ao presídio de Nanuque, perdão, vai ficar à disposição da Justiça. E vamos aguardar agora, Nicomé, o avanço das investigações e, principalmente, saber se esse cidadão vai ser denunciado pelo Ministério Público, se vai a júri popular, o que vai acontecer a partir de agora. A gente continua acompanhando as investigações e o trabalho da polícia nesse crime, Nicomé. Acompanha aí de perto, Fantônio, os dobramentos do começo ao fim, né? É assim que funciona aqui na TV Leste. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balanjeral.